Amém, irmãos? Graças e paz aos irmãos, bom dia para quem ainda não cumprimentei. E mais uma vez agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu, por esse dia maravilhoso, né? Na semana passada eu falei para os irmãos, teve que tirar as blusas de frio do guarda-roupa, agora pode guardar, irmão, agora está quente. Eu acho, um dia ou dois, é. Irmãos, vamos levantar, orar, agradecer a Deus pela semana. Graças a Deus eu tive uma semana abençoada, eu creio que os irmãos também. Estamos todos aqui, né? Então, todos foram, quem não foi abençoado de outra forma, foi abençoado com a vida, né? Mais oportunidade de vida que Ele nos deu, né? Vamos orar. Senhor nosso, Deus nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa semana, Senhor, por mais essa oportunidade de vida que Tu nos desse, Senhor Deus. Por mais essa oportunidade, meu Pai, de estar na Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, de coração aberto, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que tudo tem um propósito, Senhor. Tu sabe, Senhor, dos propósitos, que nós possamos entender, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa esse culto, Senhor. Abençoa a Tua Palavra, ó Pai. Dá no Teu entendimento, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, em nossos corações, ó Pai, mais amor por Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. E abençoa, Senhor, todos os trabalhos, Senhor, que vão ser realizados nesse dia, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, hoje, como nós estamos no estudo do livro de Romanos, né? Hoje nós vamos... Está em Romanos 7, vamos ler o versículo 22 e 23. Romanos, capítulo 7, 22 e 23. E diz assim, No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Amém? Então, vamos dar continuidade com o louvor. Dois louvores. Com a Sandra, com os jovens. Obrigado, Senhoras e Irmãs. Obrigado, Senhoras e Irmãs. Obrigado, Senhoras e Irmãs. Tudo Cristo a Ti Entrego tudo, sim, por Ti darei Resoluto, mas submisso Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Corpo e alma Corpo e alma Corpo e alma Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus Deus entregarei Bendito Não submisso Tudo entregarei Tudo entregarei Entrego Oh, eu sinto Oh, eu sinto Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti Sim, por Ti, Jesus Bendito Tudo entregarei Amém É verdade O Senhor Como é que Como é que Como é que Amém É bom estar na casa do Senhor Mas temos de reconhecer Que está tudo no controle dela Amém Amém Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é 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 Deus Amém, glória ao teu nome Senhor Ensina-nos Senhor, confiar na tua Na tua bondade, na tua presença Senhor Naquilo que tu és Senhor Senhor, perdoa-nos quando olhamos as circunstâncias Senhor, e a nossa fé fraqueja Senhor Mas ó Senhor, que nós possamos te adorar Senhor Reconhecendo quem tu és Senhor Obrigado por tudo, amém Os irmãos podem sentar Alguém disse uma vez que a doutrina mais Aldiada pelos homens Que era o entendimento da soberania de Deus Nós sempre catalogámos Deus Pelas nós, por aquilo que acontece E o mais comum era Se Deus existe Porquê que há guerra? A guerra existe por causa do pecado Não é irmãos? Mas não é por causa do nosso pecado Não é por causa da falha de um homem E da contaminação do pecado Que Deus deixa de ser Deus Ele está no controle E é triste quando o homem Nem consegue reconhecer as próprias falhas E quer culpar Deus por isso Mas que nós possamos adorar Deus Independentemente Do que está a acontecer O mundo agora está virado do avesso Mas a nossa alegria É que sabemos que o nosso Deus não mudou E que Ele preserva os seus santos Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe-o nesta manhã Amém, irmãos? Acho que a gente podia só levantar a oferta E já ir, não é? Brincadeira, irmãos Amém? Brincadeira Muito bem Vamos então para a palavra do Senhor Esta manhã com alegria Servimos a Deus com o nosso Também com o estudo das escrituras Aliás, acima de tudo Com o estudo das escrituras E a aplicação dela em nossas vidas Amém? Por favor, abra a palavra do Senhor Em Romanos 7 Versículos 19 a 23 E... Amém, versículos 19 a 23 Eu notei que há uma pequena correção aí Eu acho que Nós temos um erro É 19 a 23 Nem tinto o 23 Se depois der só para corrigir Pode ser depois Ou na formatação Mais tarde Não precisa ser agora Amém Romanos 7, 19 a 23 E os irmãos, ao contrário Fiquem de pé para lermos juntos A palavra do Senhor Nesta manhã Diz assim Pois o que faço Não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer E esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero Já não sou eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim Assim encontro Esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto a mim No íntimo do meu ser Tenho o prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei Atuando nos membros do meu corpo Carreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei Do pecado que atua em meus membros Oremos Amado Deus Bendizemos e adoramos o nome do Senhor Altíssimo Esta manhã Pedimos que a graça do Senhor Seja sobre as nossas vidas E o entendimento da Santa Palavra Seja colocada em nossa mente Venha ao nosso coração E nos transforme Para que possamos bendizer o Senhor Continuamente E em seus altos o adorar Conforme o Senhor é digno Em nome de Jesus Oramos Amém Os irmãos podem ficar sentados E eu vou ler uma história Que eu fiquei a saber Que foi exatamente Uma história Que saiu aqui na Escomunical De domingo passado Eu não estava na Escomunical Estava a dar outra lição E eu pedi na altura Eu mandei este texto para a Irma Santa E pedi para ela traduzir E ela disse Informou-me que vocês tinham falado Precisamente este texto aqui Eu não sabia disso É vou ler o texto É uma história Tá? O lobo que você alimenta Acho que o domingo passado Foi o assunto na parte da Escomunical Não é? Uma noite Um velho Cherokee Contou ao seu neto Sobre uma batalha Que ocorre Dentro das pessoas Ele disse Meu filho A batalha é entre dois lobos Dentro de todos nós Um é mau É raiva Inveja Ciúme Tristeza Arrependimento Ganância Arrogança Autopiedade Culpa Ressentimento Inferioridade Mentiras Falso Orgulho Superioridade E ego O outro é Bom Alegria Paz Amor Esperança Serenidade Humildade Bondade Benevolência Empatia Generosidade Verdade Compaixão E fé O neto Pensou Por um minuto E então Perguntou Ao avô Qual lobo Vence O velho Cherokee Simplesmente respondeu Aquela Que você alimentar Amém? Foi isso que vocês falaram Na escola Comunical No mês passado? Foi? Contaram esta história? Falaram esta história? Foi, não é? Alguém comentou aqui? Tá Eu não sei exatamente O que vocês comentaram aqui Nem tudo nesta história É verdade Mas começaram a fazer um disclaimer aqui Na verdade Você não tem dois lobos Que você alimenta Um mais do que o outro Não tem dois dentro de si Um bom e um mau É só uma ideia Que Ela é muito mística E ela é a ideia Outros simbolizam diferente Tem um anjinho aqui E um diabinho aqui Que fala no seu ouvido E você depois decide Qual é que você quer Right? É só um pensamento Que o mundo lá fora Entende ter Estudamos a semana passada E vimos a semana passada Irmãos E falamos sobre isso Na mensagem Que na verdade Nós somos maus continuamente E toda a reclamação Da nossa carne É para o mal Amém? Mas este texto Esta história Esta lenda Ela tem uma aplicação Na vida do salvo Ela pode ter uma aplicação Na vida do salvo E ao longo da mensagem Hoje nós vamos Trabalhar sobre isso Amém? Fica com esta história em mente E nós vamos voltar a ela Daqui a pouco O tema da nossa mensagem é Luta interior No versículo que nós lemos Irmãos Você por favor Mantenha a Bíblia aberta No versículo 19 Você vai encontrar o seguinte Da palavra do Senhor Diz assim No versículo 19 Que nós já lemos Diz Pois o que faço Não é o bem que desejo Mas o mal que não quer fazer E isso eu continuo fazendo Paulo está a dizer Que dentro do seu coração Dentro do seu ser Dentro do seu íntimo Ele tem um desejo De fazer o bem Mas O mal Que ele não quer fazer E ele continua a fazer Ele tem um desejo Por fazer o que é bom Ele tem um desejo Por agradar a Deus Ele tem um desejo Por servir a Deus Falamos sobre isso Na semana passada Na continuação Mas parece que aquilo Que ele não quer fazer O mal Está sempre lá Irmãos Uma das coisas mais belas Que tem na eternidade Além de seguir a Cristo Quanto a mim Da minha perspectiva É o facto De que esta Essa questão Não vai acontecer mais É por isso Irmãos Que nós falamos E o mundo aí fora coloca Quando alguém parte Diz que a pessoa Ou deseja que a pessoa Descanse em paz Na verdade Ela só pode descansar em paz Se ela estiver em Cristo Senão ela não está A descansar em paz Mas o verdadeiro descanso Em paz É o descanso Desta luta interior Desta dificuldade De nós termos que lutar Contra a nossa carne Todos os dias Queremos fazer o bem Mas o mal está sempre lá Você quer fazer o que é certo Mas já tem sempre Uma inclinação E um desejo Para fazer aquilo que é mal Tem sempre Uma tendência natural Há sempre qualquer coisa Que desperta O mal É por isso É por isso Quando você usa E claro Meus irmãos Use com sabedoria Mas quando você usa Televisão Rádio Facebook Instagram Vai sempre Vai aparecer Coisas das quais Você vai ter Que se apartar Mas há coisas Que chamam a sua atenção Há coisas Que despertam A sua atenção E muitas vezes Você é despertado A sua atenção Despertada Por coisas Que são más Conversas Às vezes Más Vê se estamos A falar com alguém E há alguma coisa Que desperta Uma conversa E você sabe Que aquilo não é para si Mas há uma tendência Natural De você se envolver Com determinadas coisas É isso que Paulo Está a falar aqui Ele não está a dizer Literalmente Que como salvo Ele tem prazer em pecar Ele está a dizer Que há Um despertar nele Na sua natureza Para o pecado Naturalmente O ser humano Naturalmente faz isso No versículo 20 Ele diz assim Logo Ora Se faço o que não quero Já não sei eu quem faz Mas o pecado Que habita em mim Então ele agora Que ele está em Cristo Jesus E esta é a diferença De quem está em Cristo E quem não está É que aquele que está em Cristo Quando faz alguma coisa Quando ele peca Ele não é exatamente Aquilo que ele deseja mais O seu desejo é não pecar O objetivo do salvo Meus irmãos e irmãs É não pecar E eu volto a frisar E lembrar os irmãos disto Porquê que o salvo Não quer pecar contra Deus Não é por medo De ir para o inferno É pelo desejo De agradar ao Senhor Há um desejo em nós De fazer a vontade do Senhor Há um desejo em nós De fazer o que é certo Mas sempre vamos ter Uma inclinação Que nós temos que combater Que nós temos que lutar contra Amados irmãos Nós temos uma ideia Às vezes Da vida cristal De uma maneira Que uma vez Quando você está em Cristo Você está livre Livre de toda a tentação Livre de todo o erro Porque Satanás já foi Derrotado E então você agora Vive para Cristo Meus irmãos e irmãos É verdade todas estas coisas Mas a aplicação delas Em nossas vidas Não ignora o facto De que nós temos Uma natureza pecaminosa Que nos vai conduzir No contrário E que temos que lutar Contra ela Então meus amados irmãos Por isso é que Jesus Disse assim No mundo tereis aflições Mas tendo bom ânimo Eu vi assim o mundo As aflições Que Jesus fala ali Não é o facto Que termos chegado aqui Esta manhã E a casa está fechada E as chaves não estar E a gente não consegue Entrar no building Não é essa aflição Qualquer pessoa pode ter Essa aflição Às vezes nós pensamos Irmãos Que as aflições Deste mundo É quando a gente quer Fazer uma coisa qualquer E chove Já aconteceu irmão Marcar o piquenique Da igreja e chover Já aconteceu Quem lembra desse piquenique Nós marcámos Choveu torrencialmente Foi belíssimo Não foi? Choveu torrencialmente A gente não E podia fazer o piquenique Mas podia estar Um dia de sol E outras vezes Quando nós tivemos Uma oração poderosa Os irmãos Entendedores entenderão Nós tivemos um dia de sol Para a abertura da igreja No meio de novembro Foi novembro Nisso de novembro Primeira semana de novembro E teve um sol bonito Mas não é essas aflições O benção de Deus Claro O favor de Deus Sobre as nossas vidas Nesse dia Quanto a mim É muito óbvio O favor de Deus Em nossas vidas Nesse dia Mas amados irmãos Não é esse tipo de coisa Que nós estamos Acordando Jesus disse Nós iremos ter aflições Nós iremos ter angústias Nós iremos ter dificuldades O mundo nos irá perseguir Jesus falou sobre isso Paulo falou sobre isso A igreja do primeiro século Enfrentou isso Mas acima de tudo Irmãos A maior luta Não é o mundo O seu maior inimigo Não é Satanás O seu maior inimigo O seu maior problema Não é Satanás O seu maior problema Não é a perseguição do mundo O seu maior problema Não é a mentalidade do mundo Que está indo Totalmente oposição Às escrituras O seu maior problema É você mesmo O seu maior inimigo É você Você acorda de manhã E olha no espelho E eu quero que você entenda isto Você acorda tudo descabelado Tudo despenteado Menos a Sónia A Sónia já acorda Você acorda todos despenteados Está todo mundo Você acorda todos despenteados Chega no espelho Lava a cara Você está a lavar a cara Do seu pior inimigo Você penteia o cabelo Você está a penteia o cabelo Do seu pior inimigo Você vai alimentar O seu pior inimigo A seguir com o café da manhã Com o pequeno almoço E você vai passar Todo o dia Com o seu pior inimigo Todo o dia Todo o dia Você volta para casa Atrás do seu pior inimigo E você vai aceitar Deita-se com o seu pior inimigo No dia seguinte É a mesma coisa Meus amados irmãos O satanás Não só vai trabalhar Na sua vida Quando você permite O problema é você E ele vai tentar Ele vai andar à sua volta Ele anda rodeando Ele quer tragar Ele quer arranjar uma brecha Para entrar na igreja Para destruir Mas a verdade O verdadeiro problema Somos nós Que temos uma natureza Pecaminosa Que permitimos Que temos uma declaração Para o mal Que precisamos de negar Irmãos Você quer Obviamente Você quer combater O pecado do mundo Obviamente Você quer Que a sua opinião Seja válida As escrituras Sejam proclamadas As almas Venham a Cristo Mas entenda Que o primeiro problema É você Irmão O que vai para aí De gente E você já ouviu isto E você se calhar Já esteve envolvido Em locais assim Gente que repreende Satanás Está repreendido Está amarrado Põe os pés em cima Calca Faz aquela coisa toda Meus amados irmãos Mas trata Tão pouco da alma E do problema Da natureza pecaminosa É claro Que Satanás existe É claro Que nós repreendemos Em nome de Jesus É claro Que ele É claro Que ele tem Poder nenhum Sobre o salvo Cristo já o esmagou Na cruz É óbvio Mas nós Muitas vezes Permitimos E deixamos Que ele atue Em nossas vidas Porque deixamos Damos ouvidos Porque deixamos Que coisas aconteçam Porque a nossa Natureza pecaminosa Tem aquela necessidade É aquele desejo De ser alimentada Voltando aos lobos A história dos lobos lá Porque é um desejo De ser alimentado Irmão O ímpio Não tem dois lobos Dentro dele Voltando à história Ele não tem o bem E o mal Dentro dele Ele só tem o mal Você antes de ter Cristo Você não tinha o bem E o mal Você só tinha o mal A natureza é toda pecaminosa Ela é toda corrompida Você é totalmente Depravado Tudo que você fazia Até as boas ações Vinha de um entendimento E de um pensamento Que já era mau Em si mesmo Só o salvo É que entende isto Você fazia boas ações Que eram boas Para as pessoas Mas não eram boas Diante de Deus Porque vinham De uma natureza Pecaminada Corrupta Em Cristo Jesus é diferente Agora o Espírito Santo Habita em si Comparar o Espírito Santo Ao lobo Que é bom Que habita em si É uma coisa assim Um bocado difícil Mas na verdade A história Só pode ser aplicada No salvo Se você é salvo Você tem uma natureza Pecaminosa Dentro de si Mas você tem O Espírito Santo De Deus Você tem Uma regeneração Agora vai vencer A sua vida Na sua caminhada A Cristo Há aquele Que você alimenta mais Com o que é Que você se dedica mais Às vezes Decámos-nos tanto Envolvemos-nos tanto Com as coisas do mundo Que não entendemos Como elas Nos levam E nos induzem A pecar E nos vão prejudicando Há uma luta Interior Há E nós precisámos De abatalhar Todos os dias Antes de nós Queremos nem ir à rua E falar de Jesus Antes de nós Ainda queremos ir E sim combater As batalhas espirituais E claro Que repreender Satanás É bíblico Nada dessas coisas Que estou dizendo Não são necessárias Só entenda por favor Que a primeira transformação E a continuação Da transformação Tem que acontecer Nos nossos corações Em nossas vidas Diariamente Sempre Porque nós não estamos livres Dessa batalha Essa luta continua Paulo está a dizer Que essa luta continua E era Paulo Eu não sei se aqui Alguém se considera Um pouco melhor que Paulo Mas eu não acho que somos Aliás Paulo se identifica Como o pior dos pecadores E quem é que nós somos E diz assim Então no versículo 21 Ele diz Assim encontro esta lei Que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto Paulo tem esta consciência Irmãos nós precisamos Ter essa consciência Eu preciso ter essa consciência Até quando eu estou A pregar a palavra de Deus Eu estou a pregar A palavra Eu quero falar o bem Eu quero transmitir A palavra de Deus Para as nossas vidas Mas ao mesmo tempo Há uma natureza Pecaminosa Que me está a puxar para trás Que me está a tirar Do entendimento Da palavra Que pode querer criar em mim Algum tipo de orgulho Ou pensamento alto Altivo Não é por acaso Que Paulo diz assim Que tinha um espinho na carne E às vezes nós pensamos assim Como é que Deus permite Que determinadas coisas Venham à nossa vida Que nos impedem De servirmos mais a Deus Não pensa assim Se está enredado Se está enredado Se você pensa assim Ah se eu tivesse mais isto Eu servia melhor Não servia não Se eu tivesse mais saúde Eu fazia mais por um evangelho Mentira Se eu tivesse mais tempo Mentira Aliás tempo é Tempo é Falamos sobre a mordomia do tempo Durante um tempo Falamos sobre a mordomia do tempo Durante um tempo E durante a mordomia do tempo Nós vimos claramente Que essa é uma falácia Quando a gente diz Que se eu tivesse tempo Porque o tempo Há tempo para tudo Propósito baixo do sol Diz a escritura Tempo para servir a Deus Mas às vezes nós criámos Ah se eu tivesse esta condição Se eu tivesse aquela E você está se enganando A si próprio Porque tudo aquilo Que está na sua vida E tudo isso que você pensa Que são impedimentos Para você servir mais a Deus São verdade Limitações Que Deus colocou na sua vida Propositadamente Intencionalmente Para que você possa ser Humilde o suficiente E servir com aquilo Que vem à sua mão E possa fazer o seu melhor Para Deus Deus não Deus deu a Paulo Um espinho na carne A palavra do Senhor diz assim Diz literalmente Um espinho na carne Que era o mensageiro De Satanás Para esbofetear a Paulo E a gente fica a discutir O que é que é Os teólogos gostam De discutir o que é Não é tantos teólogos É mais esses adivinhos Que almoçam por aí Querem adivinhar o que é que é E um diz que é um problema Dos olhos Porque Paulo Depois numa outra carta Diz assim Vós até os vossos olhos Os me dariais Se pudésseis Então ligam as duas coisas Fazem um link E dizem Ah então era problema dos olhos Os irmãos queriam dar Até os olhos deles Eu não acho que tem problema Dos olhos ali Coisa nenhuma Ele diz assim Era um espinho na carne Que era um mensageiro De Satanás Quanto a mim Era tentação Quanto a mim Era problema espiritual Aliás É muito claro o texto Era um mensageiro de Satanás Para esbofetear a Paulo Onde é que Satanás trabalha? Na nossa vida espiritual O que ele quer derrubar É espiritualmente E ele orou E Deus disse A minha graça te basta E Paulo diz assim Eu entendi Diz no texto Para que Estou parafrasear Fosse para eu não me exaltar Pela quantidade De revelações que eu tive Deus permitiu Que um espinho na carne Viesse a Paulo E a gente diz assim Ah se Deus tirasse Ele poderia ter feito ainda mais Não se Deus tirasse Ele não ia fazer nada Porque ele diz o texto Que ele se iria exaltar Então Deus permitiu Para que a natureza Pecaminosa Esta luta interior Que Paulo descreve aqui Aos romanos Não fosse o mal Que vencesse Mas sim O bem O Espírito Santo Que nele habitava Para que ele fosse Subjugado Na sua carne Mas servisse a Deus Então veja Que as suas limitações Como uma benção De Deus na sua vida Para que você Possa servir o Senhor Com humildade E com sinceridade De coração Ah se eu pudesse fazer isto Ah se eu pudesse fazer aquilo Não pense assim Essas limitações É para que a nossa carne Seja subjugada E Deus possa trabalhar em nós Porque senão O mal venceria Senão a nossa natureza Pecaminosa Não tem limites Irmãos A natureza pecaminosa Do ser humano Ela não tem limites Ela fará coisas terríveis Deus nos ajude Então no versículo 21 Paulo diz Assim enquanto esta lei Que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto Então não esqueça O mal está sempre junto a si O seu problema maior É você mesmo Você lida com o seu problema Liariamente Suas tentações A sua carne Querendo fazer o que é errado Os seus sentidos Você ouve uma coisa Que desperta a sua natureza pecaminosa Você vê uma coisa Que desperta a sua natureza pecaminosa Você tem uma conversa Tem um ambiente Tem uma situação Que desperta a sua natureza pecaminosa Está sempre lá Não baixe armas Jamais pare de lutar Quanto a sua natureza pecaminosa Jamais não existe O não faz mal O não importa Isto não importa Deus não se importa com isto É mentira É uma lição que aprendi Desde muito cedo Eu brincava E eu sempre ouvia Deus gosta do que tu estás a fazer E a minha resposta era Deus não quer saber disto A pessoa joga a bola Deus não quer saber disto Mentira Mentira Ou nós fazemos E vivemos Para a glória de Deus Até nos nossos divertimentos Até nas nossas coisas que nós fazemos Nas nossas conversas Nas nossas risas Nas nossas brincadeiras Ou nós estamos simplesmente A alimentar uma natureza pecaminosa Ou nós estamos simplesmente Pecando contra o Senhor No versículo 22 Paulo diz assim E olha a beleza deste versículo O versículo mais bonito do texto Quanto a mim Olha o texto No íntimo do meu ser Tenho prazer na lei de Deus Faz lembrar o Salmo 119 Não faz? Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Faz lembrar o Salmo 119 Tanto este versículo Porque ele diz assim No meu íntimo Eu tenho prazer na lei do Senhor No meu íntimo Há um desejo O que é que Paulo está a descrever aqui? E lembra que a semana passada Eu disse assim Algumas pessoas entendem Que este texto Fala do Paulo Antes de ser convertido Ele está a falar Antes de ser salvo Lembra que eu disse isto A semana passada? Algumas pessoas entendem assim Algumas pessoas dizem assim Essa luta que Paulo tinha Era a tal dos dois lobos Lá do tal do velho Cherokee Do velho índio Ele contava aquela história Lá o neto Tem duas naturezas dentro de ti Era isso que Paulo tinha Tinha uma coisa boa E uma coisa má Não pode ser Porque um ímpio Não tem prazer na lei do Senhor Paulo está a falar Da vida dele agora É certo que ele está a fazer Uma ponte entre o velho homem E o novo homem É certo que ele está a fazer Uma ponte entre a sua vida Sem Cristo E a vida com Cristo Mas note o que acontece Naquele que está em Cristo E ele tem prazer Na lei do Senhor Ele tem alegria Em servir o Senhor Ele se deleita em Deus Meus amados irmãos Quando a lei do Senhor Começa a ser um peso Para as nossas vidas A gente começa a desobedecer E a pecar Porque a gente vai encontrar Outro prazer Numa outra coisa qualquer Alguém disse assim Uma vez Eu não lembro quem foi Se você serve a Deus Por um preço Você vai servir o diabo Por um preço maior Alguém disse isto Uma vez E eu concordo plenamente Se você vem à casa de Deus Se você está servindo o Senhor Porque você quer alcançar Alguma coisa de Deus Para a sua vida pessoal Se o diabo te oferecer Outra coisa Você vai aceitar Outra coisa melhor Melhor humanamente falando Você vai aceitar É bom para um caso prático Se você vem à igreja Porque você tem O objetivo na sua vida É ter um milhão de dólares Na sua conta bancária E você vai ser fiel ao Senhor Você vai ser dizimista Você vai estar na casa do Senhor Até você quer Que Deus lhe dê uma benção De um milhão de dólares Quando Satanás te oferecer Dois milhões Você vai servir a ele E o que é que eu quero dizer isto É quando você encontrar Em outra igreja Ou um outro local Que pensa Que você pensa Que fala em evangelho Que fala outra coisa qualquer Que te oferece uma coisa Que parece melhor Agora quando a pessoa vem E Deus é Deus Foi o que nós cantámos hoje Não é? Na doença Se a doença vier Se Deus curar Quando você vem por Deus Pela lei do Senhor Você não pode servir Mais ninguém Porque não há coisa melhor Que seja ser obediente A Deus e ter Cristo Isso é que é a eternidade Viver a eternidade hoje Viver o céu hoje É obedecer a Cristo E ter Cristo como o centro Que é o que tem lá no céu Então Paulo diz assim O texto é tão lindo Eu vou ler outra vez Diz assim No íntimo do meu ser Tenho prazer na lei de Deus Nada é melhor Quando você tem prazer na lei de Deus Você tem desejo por obedecer a Deus Tem que ser Primeiro é porque você é regenerado Só o salvo tem Só o salvo tem prazer em obedecer a Deus Mais ninguém Ninguém quer obedecer a Deus Na sua natureza pecaminosa Ele pode querer fazer alguma coisa Para ter um favor Irmãos uma coisa que aconteceu Muito irmãos Muito Há uns anos atrás E eu creio que agora A situação está tão complicada Por causa disso Muita gente irmãos Saiu do catolicismo Para vir para os evangélicos Virou protestante Não converteu Virou protestante Porque simplesmente Mas simplesmente mudou Mudou de endereço Nunca foi convertido Porque ia E servia às imagens De escultura E fazia peregrinações E lá em Portugal Ia a Fátima E no Brasil Ia a Como é que é? A Parecida E no México É o Como é? É Guadalupe Guadalupe Fazia lá as peregrinações Para alcançar o favor Eu sei da realidade em Portugal Agora em Maio Agora Dia 13 Para a inclinação Lá Cruzam O O O O país A pé Vão dos joelhos Lá na escadaria Lá na nossa área O Bom Jesus Onde Deus Tirou a Hermaçona Atrás da malhada Das ovelhas Lá Como fez com o Davi Lá o Bom Jesus E As pessoas vão Dos joelhos Sob aquela escadaria toda Para quê? Para alcançar uma coisa Para ter uma cura Para ter uma coisa boa na vida Né? Para alcançar Depois os católicos Fazem uma coisa Muito esquisita Muito 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 Ridícula Que misturam Misturam A bruxaria também Porque quando não dá certo Vai à bruxa também Né? Então vai na peregrinação Na fátima Vai à bruxa E depois tem o O velado perdiz Né? O Os paz a fazer bruxaria Aquela coisada toda Porque vira para cá Vira para lá Porque estão tentando Alcançar o favor Aí deu conta O evangelho O que deu conta É que na igreja É a evangélica Até melhora Dá o descrente Então o que é que ele fez? Vem para a igreja Por quê? Porque na igreja Ele vai ser abençoado Na igreja Ele vai receber O pastor Dá umas palavras Receba Quando o exército É do soprar Eu fico Mas você sabe Que a idiotice Do soprar É porque Jesus Soprou Sobre os seus discípulos O Espírito Santo Você sabe Que é uma abominação Essa do sopro Mas você vai receber E declara E vai E tal E falaram Só mudou de endereço O ídolo continua igual O ídolo mudou de endereço O ídolo mudou O ídolo deixou de ser Fátima Para ser O endereço da igreja Você vai imaginar O que é que ele passou a ir Eu quase Que eu ia dizer 28 George Street Mas não é Aqui não é Aqui não é Mas pode ser Se você não tomar cuidado Você pode mudar O seu ídolo Para aqui Porquê? E aqui vai o livro Outra vez do Filipe Fontes Porque o ídolo Está no coração O ídolo do coração Ele só mudou Porque ele trouxe o ídolo Com ele Ele não tem Jesus agora Ele só mudou O endereço E a gente diz assim Bom Pelo menos Melhorou Não Piorou Porque agora Ele traz os ídolos Para dentro da casa do Senhor Ele tem o ídolo No coração De que ele vai receber cura De que ele vai receber prosperidade De que ele vai ter uma coisa qualquer Nesta terra E vai trazer o ídolo Para aqui Para o santuário Fora com o ídolo Fora da casa de Deus Aqui servimos a Deus Aqui o Senhor é exaltado Aqui o Senhor é glorificado Aqui não vimos Para outra coisa Senão pelo prazer E o amor Que temos Pela lei do Senhor Porque esta é a casa de Deus Aqui não vimos Para alcançar a coisa própria Está errado pedirmos Pelas nossas coisas próprias Não está Fizemos isso de quarta-feira Estivemos aqui orando Pedindo que Deus Conceda a sua bênção Que Deus nos guarde Estamos orando Missionário vem domingo Perdão Quarta-feira Estamos orando Queremos que Deus abençoe Irmãos Oramos Que Deus guarde a nossa propriedade Que a gente possa nunca mais perder as chaves Oramos O nosso Agora está Oramos Que Deus possa nos Conceder que os nossos filhos Sejam abençoados Sejam casamentos bonitos Para a glória de Deus Então tenhamos saúde É claro Mas se Deus fizer Ele é Deus E se não fizer Continua sendo Deus Amém? Porquê? A nossa esperança E a nossa alegria Está na lei do Senhor E a eternidade É tudo sobre isso Meus amados irmãos É muito importante Nós entendermos o versículo 22 E analisarmos Em nossas vidas Que o nosso prazer Esteja na lei do Senhor O nosso prazer Esteja a servir o Senhor O nosso prazer Esteja a se alegrar Em Deus No versículo 23 Que é o último E depois eu quero fazer Tirar uns minutos Para a aplicação Já tenho poucos Diz assim Mas vejo outra lei Atuando nos membros Do meu corpo Guerreando contra a lei Da minha mente Tornando-me prisioneiro Da lei do pecado Que atua em meus membros Paulo lembra outra vez Você entenda que Parece que Paulo Está a escrever Este texto Está a batalhar Dá para ter essa noção Ele está a escrever E diz Ele está a inspirar Pelo Espírito Santo Entenda por favor Que é a palavra de Deus Ele está a inspirar Pelo Espírito Santo Mas ele começa por dizer Tem uma lei em mim Que quer que eu faça Tenho uma lei Dentro de mim Que eu amo Uma lei boa A lei do Senhor Mas ao mesmo tempo Tenho uma natureza Porque a mim Nossa Que me quer puxar Para fazer o mal E puxa para cá E depois ele volta Ao texto e diz Mas o meu prazer No íntimo do meu ser É a lei do Senhor Mas contudo E ele volta ao assunto Versículo 23 Quando no versículo 22 Chega É por isso que muita gente Ao interpretar este texto Diz assim Chega no versículo 22 E ele agora vai dizer Que é salvo Ah, mas agora Ele tem prazer na lei do Senhor Acabou a guerra Ele volta no versículo 23 E diz Mas continua a carrear Você tem uma natureza Pecaminosa Ela não vai sair de si Até a glorificação Até o momento Que você verá Jesus Ela vai permanecer Mas você tem O Espírito Santo Que habita em si Você tem a presença De Deus constante Em si Eu estava a ouvir esta manhã Um pequeno vídeo De um proletor Que disse assim Quando você vai à igreja E diz Eu não senti a presença de Deus Ele é Eu achei Mas não sei quem é Eu falo até em espanhol Mas deu para entender Eu não sou muito fluente em espanhol Mas deu para entender Ele disse assim Quando você vai à igreja E diz assim Eu não senti a presença de Deus Você tem um problema Diz ele Diz ele Você tem um problema Você é o problema Se você está numa igreja verdadeira E não sente a presença de Deus No culto Você tem o problema Porque você não devia De buscar a presença de Deus Você devia trazer Você não vem buscar A presença de Deus aqui Você vem trazer Porque o Espírito de Deus Não estava aqui fechado E se fosse hoje Estava bem fechado Que nem Chaves tinha Deus ficou lá na igreja Fechou Eu vou lá buscar a Deus Porque Deus está aqui Está fechado aqui dentro Deus não habita Em templos feitos Por mãos de homens Diz a Escritura Quando você entra Neste lugar Deus vem consigo Deus vem em si É verdade Que você é abençoado Você canta O canto congregacional O culto A palavra Fala a sua vida Você fica cheio Da presença de Deus Mas se você veio aqui Para buscar a Deus É porque você não o tinha Está certo? Hoje eu entrei Para uma janela Para buscar Abrir a porta Porquê? Porque eu não tinha as chaves A porta estava fechada Daqui a pouco Você vai sair daqui Ah depois Tens de comunicar Mas depois tens de comunicar Você vai sair daqui Em busca Do café Porquê? Porque ele não está aqui Não é boa igreja Buscar a Deus É porque ele não está consigo Agora foi embora E disse assim Mas eu não senti a presença Então se voltou igual Mas aquele que está Em Cristo Jesus E está cheio do Espírito Santo E ele vem à igreja E ele vem com o prazer De servir o Senhor Ele vem com o prazer Na lei do Senhor Ele adora a Deus E ele vai embora cheio Porque ele já veio cheio Prepare-se em casa Para vir para o culto Você sabe que é uma coisa Que os puritanos faziam E ainda hoje Muitos congregacionais E históricos Da igreja mais histórica Eles fazem isso Eles tiram o sábado Para preparar o domingo O sábado deles É para preparar o domingo Especialmente Os ministros do evangelho No sábado É só o que eles fazem É preparar o domingo Porque no domingo Eles têm que vir cheios Do Espírito Santo Irmão, tem igreja Que os crentes São indicados Para nem colocar a gasolina No carro no domingo Que é para não ter distração Eles já vêm direto Para o culto Levanta de manhã O carro A gasolina O tanque está cheio Ou pelo menos está a meio Está com capacidade de ir Eles têm tudo pronto Eles cozinham no sábado Eles não cozinham Nem no domingo Sabia? E a senhora não faz isso Não vai falar de casa E porque no domingo É o dia do senhor Acorda com alegria Vai para a casa do senhor Sem distrações Prazer Na lei do senhor Eles vêm cheios de casa Não vêm se encher Isto aquilo não é Isto não é A estação do Tesla A estação do Tesla Para carregar o seu carro elétrico A igreja não tem carros elétricos ainda Que bom, não é irmãos? Andamos Old school Mas vai ter Vai ter Então Vai lá carregar o carro elétrico Vai lá O carro elétrico A carga Há gente que pensa Que aqui vai ter um charger Em cada lugar Eu vou lá carregar a bateria A bateria da minha alma Então tem o charger Você pega Tira o fio E carrega aí enquanto Donde é que nós tiramos esta ideia Que igreja é isso? Igreja não é isso, irmãos A igreja não é Você vem carregar as suas baterias Você vem cheio Do Espírito Santo de casa Você vem cheio de alegria De prazer na lei do senhor Você já vem agarrear Com a sua Com a sua Natureza pecaminosa Porque ela vai estar aí Mas você sabe Que o Espírito Santo Habita em si Porque o Espírito Santo Habita em si Você vem alimentar a sua alma O tal do lobo Você vem alimentar a sua alma Você vem alimentar o seu ser Com a palavra de Deus Você vem mergulhar Para que possa vencer a carne Na segunda Na terça Na quarta E por aí fora E constantemente Você vai se enchendo Do poder de Deus Mas não é porque Você é meio vazio Você já é meio cheio Mas precisa de encher mais Um dos nossos problemas Uma das razões Que o crente peca É por falta de vigiar O que é que Jesus disse? Vigiai Nós temos falta Nós passamos pouco tempo A vigiar, irmãos Quando nós Eu não queria passar muito tempo Eu tenho tanto para dizer, irmãos Tenho cinco minutos Mas deixe-me eu tentar resumir aqui Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Meus irmãos Todos os países Têm o seu O seu O seu exército, não é? Só Costa Rica Parece que não tem até hoje, não é? Mas os países Têm o seu exército Os seus Os seus Os seus Os seus batalhões Não é? Preparados Por, no caso Just in case Que alguma coisa aconteça O desejo é que nunca venha a precisar Mas eles estão preparados Para uma batalha, não é? Quando acontece qualquer coisa O exército pode ser à rua Está preparado, não é? Agora imagina, não é? Que o país não está preparado O nega está preparado E aí saiu uma guerra Então vai começar a mandar Até que se meça Está alguém aí disponível Que possa vir aqui Dar uma mãozinha? Já agora Traz uma arma Se você tiver duas munições Então vou falar No que não tem Só tem arma Às vezes o crente é assim Não está preparado Para a batalha espiritual Que vai enfrentar Aí fica à toa Agora imagina, não é? Se fosse o caso assim Aí alguém lembrou Para aí, há um avião lá Mas o outro disse Mas não tem gasolina Ah, agora vamos ter Que arranjar a gasolina Fiz-me entender, irmãos O crente às vezes é assim Ele está completamente à toa Na sua vida espiritual Ele não se preparou Ele não ora Ele não jejua Ele não lê a palavra de Deus Ele não vai ao culto Ele não está envolvido Com as coisas de Deus Ele não toma a ceia Ceia, outro meio da graça Muito importante Participar da ceia do Senhor Não participa da ceia Não está envolvido com nada Num culto de oração Não está No outro culto não vem Aí não está preparado nunca Aí Satanás Vai preparar uma cilada Aí ele viu que caiu E ele diz assim É coisa do diabo Não, é coisa sua Não tem nada a ver com o diabo O diabo fez o papel dele Você que caiu Você que caiu Ele só arma a sua cilada Você que tinha aberto o caminho E onde é que você viu o caminho? Foi ali Foi porque eu fiz aquilo Não, não foi Foi porque você estava despreparado Às vezes a gente culpa o momento Aí o que é impecado Que o Satanás tentou-me E naquela hora Não, não é naquela hora Que você não estava preparado Você não estava cheio de Espírito Santo Você não alimentou a sua vida espiritual Você não se preparou Sabia que Satanás ia arranjar uma cilada Porque escuta uma coisa E não é profecia A palavra de Deus É profecia no sentido Que é a palavra de Deus Satanás vai tentar ainda hoje Sabia? Ou não? Ou você acha que hoje Você não vai ser tentado Porque é domingo Satanás tirou o day off Satanás hoje foi Down the shore E está lá para a praia Não Você vai ser tentado ainda hoje Você está preparado Você tem as munições em dia Você está cheio de Espírito Santo Você está orando Vigiando Jejoando Preparando a sua vida Para as batalhas diárias A sua natureza pecaminosa Vai-te arrastar para pecar E a gente fica a vida Muitas vezes fica alimentando Uma gracinha aqui Uma piadinha ali Há uma coisa que não tem valor Não tem importância Troca o culto por outra coisa qualquer Já não ora tanto Não jejua Não lê Fica vendo lá Telenobela é coisa do passado Queria-te não ver telenovela Mas se fosse via telenovela Ou fica lá a ver A série lá não sei do que Depois fica a fazer outra coisa qualquer Em vez de cantar Às vezes diz ao Senhor Fica a atender às músicas do mundo Começa a lembrar do passado Roberto Carlos e tal Sei lá quem mais Variações Sei lá Fica a lembrar Ai que era do meu tempo E fica alimentando a sua carne A sua natureza pecaminosa Aí Satanás vai tentar você Você nem dá conta Já pecou Lembra Davi Foi lá Ficou em casa Não foi à batalha Foi ao terraço Tem nada de mal para não Também precisa descansar Foi ao terraço Aí viu a vizinha E disse olha Até que não é feia Nunca tinha reparado E era vizinha Ele nunca tinha visto Olha não é feia O que é que o marido dela faz É soldado Ah o soldado morre na batalha Não é Não vigiou Não esteve atento Não estava ocupado Com a obra do Senhor O povo estava na batalha E ele em casa Meus amados irmãos É quantas e quantas vezes Na nossa vida Nós caímos em pecado Por causa disso Aliás não é quantas e quantas vezes É todas as vezes Todas as vezes Que nós caímos em pecado É por falta de nos prepararmos Em oração E estarmos cheios de Espírito Santo Alimentando A nossa vida A nossa alma Com a palavra de Deus Porque o Espírito Santo Já habita em nós Você percebe agora Porquê que os dois lobos Não funcionam no ímpio A história dos dois lobos Não dá no ímpio O ímpio não tem dois lobos Ele tem só um E mesmo que ele faça o bem E tente fazer o bem A natureza continua Pecaminosa e depravada Mas o salvo não O salvo tem o Espírito Santo O salvo tem maneira De combater a natureza pecaminosa O salvo precisa de alimentar Sim, o lobo vence Aquele que você alimenta mais Sendo você um crente E o Espírito vai vencer A carne Quanto mais você passar tempo Na presença do Senhor E quanto mais você negar A sua natureza pecaminosa Deus quer que nós sejamos Espiritualmente vitoriosos E eu espero que você Não tenha dúvidas disso Eu espero que você entenda Que Deus quer que você Seja vitorioso Ele alcançou a vitória na cruz Nós não somos Para estar subjugados Por pecado Nem por Satanás Nem para cairmos Aqui e ali Ele nos chamou Para uma vida vitoriosa Vivermos para a glória de Deus Vivermos para o exaltar E o bem dizer Em santidade Não há razão Para o crente pecar Ele nos deu a capacidade Ele nos capacita a cada dia Ele até nos deu um local Para nós congregarmos Para agarmos a palavra de Deus Ele nos deu um local Donde nós podemos ter amor E comunhamos com os outros Tomando café juntos Ele nos deu um local Donde nós podemos ter Até um parking lot Ele providenciou todas as coisas No nosso caso Como nós Como igreja Nós temos sido Tão abençoados por Deus Não temos Se a gente pensar bem Quanto Deus nos deu Nós temos tudo o que precisamos Para servirmos a Deus Estamos irmãos em Cristo Amorosos Vivemos aqui Com alegria Não estamos debaixo De perseguição Você não teve que se esconder Para vir à casa Ou seja A porta está aberta E hoje até está ali Está aberta mesmo lá para a rua Temos tudo o que nós precisamos Para servirmos a Deus É tão tanque Fora da casa Nós temos agora Podemos servir A Deus com alegria Mas Eu me grito Com alegria Irmãos Quantas coisas Deus tem Providenciado para nós Vamos servi-lo com alegria Vamos ocultar o nosso Aparecer na lei do Senhor Vamos meditar na palavra Do Senhor continuamente Vamos viver para a glória de Deus Vamos alimentar a nossa alma Tendo fome e sede de Deus De forma A que quando Satanás Vier a tentar Já está derrotado Ele já foi derrotado na cruz Ele não tem como entrar Em nossas vidas Porque à nossa volta Nós criamos um escudo Tão grande Da palavra de Deus E da presença de Deus Que nunca há como derrubar Ele não tem Nada em nós Esta luta interior Que Paulo descreve aqui Ela vai permanecer consigo Mas o que O que Paulo não falou aqui Mas nós vamos falar para a semana Leia o resto do texto depois Que é tão bonito Eu vou ler Graças a Deus Por Jesus Cristo Miserável homem que eu sou Quem me liberará do corpo Seja esta morte Até esta semana que vem Em último versículo Deste capítulo Leia comigo Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor De modo Com a mente Eu próprio Sou escravo da lei Sou escravo Da lei de Deus Mas com a carne Da lei do pecado Ele diz Graças a Deus Por Cristo Jesus Nós falaremos sobre isto Para a semana Se a ser nos permitido Do Senhor Graças a Deus Por Cristo Jesus Você vence Por Cristo Jesus Porque Cristo Jesus venceu Você vence Você vence a carne Você vence Satanás E você pode viver Para a glória de Deus Amém? Mas este será o texto Da semana que vem Vamos orar Amém irmãos? Vamos terminar com uma palavra De oração E eu Sei que eu estendi aqui Um pouquinho E tenho as escolas Minicais agora Já a seguir Oremos Amado Deus e Pai Louvamos e bendizemos O nome altíssimo Do Senhor E nesta manhã Pedimos Que possamos Perceber Que temos De vencer A nossa carne Com o nosso espírito De servir Amado Deus E glorioso Pai Seja exaltado Em nossas vidas Em nosso ser Desperta a nossa mente Ó Pai Te pedimos Humildemente Para que não pequemos Contra o Senhor Para que possamos Verdadeiramente Viver uma vida De santidade Que agrada Ajuda-nos Ó Pai A não baixar Nossas armas A não tirar Férias espirituais Mas a constantemente Nos submetermos A palavra E contar o prazer Na lei do Senhor E servir Buscar mais e mais Ó Senhor Santo E poderoso Bendito e eterno Sejas Tu Hoje e sempre Que a Tua palavra Seja vida Em nós Ela possa Produzir frutos Para a Tua glória Pai 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 Te pedimos Que Satanás Não tenha Nada em nós Senhor Ajuda-nos A perceber Como a fazer Para combater Viver para Ti Te bendizemos Em nome de Jesus Oramos Amém Ao único Deus Sábio Seja dada glória Por Jesus Cristo Para tudo sempre Amém Os irmãos Podem ficar sentados Amém 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 Amé